Eu acho que o que fica de mensagem aqui em todo o debate que houve pela manhã é o respeito que existe aqui dentro da rede. Que a gente pode discordar das ideias, mas eu acho que o que ficou de mensagem é o descontentamento, a crise moral, a crise ética que o Brasil vive e a importância da renovação política. E eu acho que aqui estão muitos líderes que ocuparão as cadeiras em 2018, as pessoas que já estão ocupando os espaços de poder estão sendo representativas nas suas falas, trazendo um novo modelo de política aqui proposto pela RAPS, inclusive mostrando o antagonismo do que a RAPS propõe e do que hoje é a nossa política e de tudo que a gente precisa avançar para que esse modelo RAPS invada o Brasil. Aqui a gente tem mentes brilhantes, aqui são líderes preparados, capacitados pela própria RAPS, aqui a gente tem todo esse treinamento, inclusive aqui é um desses módulos de capacitação, de discussão. O que a gente começa então a ver? O que seria o ideal nos parlamentos? Que as diferentes opiniões elevassem o debate político e que a partir desse debate chegassem nas soluções que representem os anseios da sociedade. Então eu acho que é esse exercício de mostrar até esse novo modelo de política que a gente acredita aqui dentro da RAPS e eu acho que as proposições que vão surgir daqui, dessas mesas de discussões, desses possíveis três cenários, com certeza vão principalmente dar subsídios, para os nossos parlamentares lá em Brasília, a entender todo o potencial e a janela de oportunidade de mudar o nosso Brasil com a força de lideranças aqui dessa rede.